Olha aqui pessoal, a chuva continua na cidade de Quixarambim, aqui é o Toró d'água descendo aqui nessa rua pessoal, no centro da cidade de Quixarambim Muita chuva, menino, graças a Deus Olha aí, olha como está aqui a bica aí pessoal, olha É água, graças a Deus Vai descendo aqui, olha Vai descendo aqui a rua aí, olha É água demais É água demais É água demais Tchau, tchau. Tchau.